Música Quando se fala em inclusão, o conceito está ligado à integração absoluta de pessoas. Mas essa ferramenta não deve vir como um acessório, um acréscimo. Música A inclusão, na verdade, é base. Base de abertura para uma realidade em que as pessoas com algum tipo de deficiência possam muito mais do que só ter acesso às coisas. Que elas sejam também mentes criativas. Criadoras. Música Jéssica Gravino é professora de libras, palestrante, e foi ela quem criou a Turma dos Dedos Falantes. Em seus livros, com vários recursos inclusivos, os personagens ensinam libras para crianças e professores. E no mês de abril, quando se celebra a Língua Brasileira de Sinais. E a literatura infantil, ela lança seu terceiro livro. Música Jéssica Gravino, para quem ainda não conhece essa galera super inclusiva, apresenta a Turma dos Dedos Falantes. Olá! No primeiro exemplar, nós trabalhamos com deficiência física, a deficiência visual. Então, a turma se uniu e começou, então, a dizer que é a Turma dos Dedos Falantes. No segundo momento, a gente traz um síndrome de Down para a turma e eles ficam super felizes. No terceiro exemplar, nós trouxemos uma famosa, que é fictícia, uma personagem, mas também trazendo a temática da doença de vitíligo. Então, aí por aí não para. A turminha vai só crescer, vai ser uma coleção de livros, então está só iniciando. E um outro ponto muito interessante é que o livro, ele não para no livro em si, né? A partir dele, todo o universo se revela. Então, conta isso para a gente. Exatamente. O livro não só traz história, né? O leitor ali como apreciação literária, não é só isso, né? Quando ele aciona o QR Code, ele já vai direcionando para o site www.dedosfalantes.com.br E lá aparece a audiodescrição para os cegos, a leitura da história, que é chamado audiobook, né? E também a interpretação em libras, porque além de falar da inclusão, também ser materiais acessíveis a todos, né? E como começou isso para você na sua vida? De que forma a inclusão se fez tão necessária? Então, primeiramente, eu fui intérprete de sala de aula, né? Intérprete de libras. E eu percebi a necessidade dos alunos, né? Dos colegas ali, estarem em comunicação com o aluno, com o surdo em si. Os professores, a coordenação. Então, eu percebi que faltava essa comunicação. E como implementar isso na escola, né? Iniciei, então, após ter chegado aos Estados Unidos, quando eu percebi que lá nos Estados Unidos há o ensino da língua gestual americana, que é chamado American Sign Language, ASL. Então, eu quis trazer esse mesmo objetivo, de ensinar libras, né? A língua gestual do Brasil, para as crianças. Então, porque a gente está falando ali, então, de uma realidade mais concreta, né? Não é o ensino adaptado. É o ensino acontecendo de forma conjunta. Exatamente. Assim, o nosso sonho é que a disciplina de libras seja implementada na grade curricular, né? Então, já está em última instância. Estamos lutando por isso. A comunidade estuda luta por isso. Porém, ainda não é. Então, assim, hoje é algo extra. Mas, queremos trazer a leitura das histórias também, que aí já vai implementando isso na mente, no coração, na questão da empatia das crianças, né? E como que os livros hoje estão sendo utilizados nas escolas, a relação também com a família? Certo. Hoje os livros estão sendo usados como paradidático. Além do livro, nós disponibilizamos para os professores que estão utilizando, uma revista pedagógica, para que eles possam ter uma base, né? De como trabalhar. Claro que cada professor trabalha da sua forma, mas nós sugerimos o que já foi feito em outras escolas, né? Como sarau, contação de releitura do que leram e depois fizeram, poemas, jogral, músicas em libras, em datas comemorativas. E essa terceira edição, né? Que é chamada A Investigação. Fala mais um pouquinho sobre ela, Jéssica. Então, nesse terceiro exemplar, a turma, os dedos falando da investigação, o nome já é bem sugestivo, né? Porque a turma vai investigar uma atriz que é famosa, a chamada Beatrix, e ela some das redes sociais, eles não sabem o que está acontecendo, porque ela não posta nada, e eles vão atrás. Começam a descobrir pistas e depois encontram ela. Esse encontro é bem bonito, porque ela possui vitíligo, a doença mesmo, e eles perguntam se foi por isso, e ela declara que realmente foi por causa de uma foto, que captaram por drone e lançaram na internet, e ela ficou receosa, porque ninguém sabia do vitíligo dela, ela sempre se maquiava. E é bem interessante, porque tem até dois finais que o leitor pode escolher, e também até um tabuleiro para as crianças aprenderem mais livros. E ainda que a gente esteja falando da literatura infantil, né? De uma forma geral, tem espaço para os adultos dentro dessa turma? Com toda certeza. Na verdade, a família também tem um momento de leitura, né? Nós trazemos nos livros momentos interativos. O que significa esse momento interativo? É a reflexão do pai com o filho, né? Porque, assim, ser uma coisa esporádica fica algo muito vago. Agora, você está tratando ali com o seu filho, aprendendo o alfabeto, aprendendo alguns sinais, já traz para o contexto, o cérebro entende que aquilo ali é importante em diversos momentos, e não só na leitura do livro ou na escola. Então, não só para a criança, mas também para os adultos. E agora, quem está acompanhando o nosso Entre Linhas durante o programa Manhã Diversa, e que ainda não conhecia a turma dos dedos falantes, e que quer continuar nessa saga com eles, faz o convite, Géssica. Eu te faço o convite para você entrar nesse mundo silencioso, mágico da Libras. Nós temos esses três volumes, mas não para por aí. Que a inclusão, ela não vire algo adaptado, né? Mas que seja a nossa realidade. Obrigada, viu, Géssica? Obrigada a eu. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto